Lá começámos. Isso, docinho. Como um homem que sou. Sim, às vezes chega uma mofada e eu devia ter dito isto, devia ter dito aquilo, e depois fazia assim, e depois boi. Nós referimos homens nesta coisa de rever sempre as coisas à posterior e acabamos sempre por ganhar, mas depois esquece-me. Ah, não, mas acho que gostaria de ter nada mais à porrada, quer dizer, sim, acho que andei pouco à porrada, mas quando andei foi interessante. Ah, não. Sim, não. Coisas de emoções. Quando é que as coisas não me correm de defecção? Enquanto estivemos aqui em cima, como é que dizer, o poeta, tudo que está em cima do chão e abaixo do céu, está bom, portanto, não pode correr melhor a defecção. Não. A visão que eu inventei há muitos anos, que não faz sentido nenhum, mas é chuuu para aqui que já não é ramadão. Gosto muito desse. Eu aprendi em Marrocos, porque estava em Marrocos, fomos lá no ramadão, e aquilo era tudo uma serenidade e uma tranquilidade. Acabou o ramadão. Eu só tive propostas que nunca tive na vida inteira. Fogo!